E aí, beleza? Vamos aqui para o vídeo de perguntas e respostas que eu tinha pedido naquele vídeo anterior que eu falei Ah, façam suas perguntas e eu vou responder depois Então esse aqui é o vídeo que eu vou responder as perguntas E eu sei que tu já deve ter dado uma olhada ali atrás olhando as guitarras penduradas ali e tal São minhas guitarras antigas, né? Da época que eu era da Condor, tão guardadinha aqui, pendurada e tal Mas enfim, vamos para as perguntas aqui Eu não vou responder todas as perguntas porque são muitas, né? Só de comentários é que são 89, entendeu? Até o momento, né? São 89 Então eu coloquei aqui em ordem de mais primeiro, né? Dos mais recentes E eu vou responder aqui na medida do possível Algumas respostas vão precisar de exemplos, de vídeos, de alguma coisa assim Então tudo eu vou colocar aqui na descrição, tá? Tudo que eu falar aqui que talvez envolva algum exemplo De imagem ou de som, de captação Eu vou colocar na descrição aqui Então vamos aqui para as primeiras perguntas O Edson Guedes Disse, você acha necessário utilizar outro microfone além do que vem nela? Ó, o microfone que vem na Q8 não é esse que eu estou gravando exatamente, tá? O microfone é esse aqui Cadê ele? Tá bem aqui O microfone é o XY Eu devia estar gravando era com ele, né? Com XY para ficar melhor Mas eu gosto mais desse que eu estou utilizando Porque para voz, para gravar voz Eu acho ele melhor Esse aqui eu acho ele melhor para gravar um evento Ah, tem uma orquestra tocando Tem uma banda tocando É um ensaio de uma banda Esse aqui é melhor porque ele grava tudo que está vindo ao redor, entendeu? É diferente desse que eu estou utilizando aqui Que ele só pega o que está na frente Ele é direcional Inclusive ele é até mono, tá? Mas tem a versão dele em estéreo Mas ele é mono e ele é direcional Ele pega melhor o que está na frente Se eu estou falando aqui Ele pega bem Mas se eu falo mais de lado aqui Você percebe que o som já muda, né? Então de frente o som fica melhor É um microfone direcional O microfone que eu estou me referindo aqui é o Shotgun Tem duas versões O mono e o estéreo Eu ainda não testei o estéreo Mas pretendo testar Porque se eu gostar vou acabar ficando é com ele mesmo Tá Esse aqui é melhor como eu falei Melhor para filmar espetáculos, coisa assim Mas também é excelente para você gravar a voz Eu só recomendo que você fique mais perto da câmera Para gravar com esse aqui Eu vou fazer também um vídeo falando com esse microfone Usando essa câmera e utilizando esse microfone Gostaria de saber se ela é tão frágil como aparenta nas imagens dela Obrigado e cada vez mais sucesso Aqui foi o Romulo Pereira Romulo, muito obrigado Ela não é tão frágil assim não Pode até aparentar que ela é frágil Mas ela não é frágil É uma câmera que tem uma resistência bem legal E aí acredite, essa minha aqui já pegou umas duas quedas Já pegou duas quedas Dessa mesa aqui, eu tinha colocado no tripé Não tem como eu mostrar o tripé porque o tripézinho está segurando Mas eu coloquei ela aqui e estava com esse cabo P10 Esse cabo aqui Estava com esse cabo P10 e não sei como foi Desequilibrou e ele puxou a câmera para trás e ela caiu lá atrás Isso já aconteceu duas vezes Então ultimamente eu tenho tido mais cuidado Mas nunca teve problema nenhum Entendeu? Nunca teve problema e ela suportou bem a queda Caramba, meu café está esfriando aqui Vai dar frio Ficou horrível Mas continuando aqui Matheus Santana Qual o sistema de captação de imagem do ambiente? Cara, eu acho que eu... Desculpa, eu acho que eu não entendi direito a tua pergunta Qual o sistema de captação de imagem do ambiente? Imagem do ambiente? Cara, pelo que me dá a entender A captação da imagem Imagem, no caso, é o sensor da lente O sistema de captação de imagem do ambiente É a própria lente da câmera Cara, desculpa se eu não entendi tua pergunta Se tu puder reformular novamente agora nesse vídeo aqui Fica à vontade, beleza? Eu respondo digitando aí Osiel, o Matheus Rezende Osiel, o microfone dela Você disse que não satura Fiquei bem interessado Se tiver como você testar na frente de um PA Ou na cara de um amp bem alto Seria foda O cara soltou uma xingada aqui Seria foda KKKKK Valeu Fica com Deus Amém Realmente, eu não tenho como testar ela agora aqui Acabar logo com isso aqui Ah, detalhe, gente Eu troquei a cadeira Não tem mais aquela zoada Olha aí Agora tá de boa Tá, não tenho como eu testar Aqui na frente de um PA Ah, né Eu teria que ir pra um show Eu teria que fazer alguma coisa Eu não tenho como testar ela aqui E também pra eu abrir também o volume do meu amplificador É meio problema pra mim aqui por causa do meu vizinho, né Pra quem acompanha meu trabalho pelo YouTube, Facebook, essas coisas aí Essas redes sociais Sabe que eu tive um problemazinho com o meu vizinho Por causa do meu barulho E o cara reclamava Mas enfim, não tenho nem como botar isso alto aqui pra testar Mas realmente ela não satura Você diminui o nível do volume Deixa eu te mostrar bem aqui pela Q2 Essa aqui é a Q2N Ó, tá vendo que aqui do lado tem um potenciômetro Isso aqui você baixa Esse potenciômetro Isso aqui não é volume, tá Isso aqui não é volume Isso aqui é ganho de entrada do microfone Entenda Não é volume de saída É ganho de entrada Se você diminui isso aqui e grita aqui em cima Ele não distorce, tá É diferente de baixar o volume e ainda tá distorcido Então isso aqui é o nível de entrada Então você configura isso aqui certinho Você monitora pelo VU, né Que fica pulando Então realmente não vai distorcer Eu vou colocar na descrição aqui Uma apresentação da Orquestra Lírio dos Vales Que era a orquestra que eu tocava quando eu era mais novo Quando eu morava em Santa Inês Então a orquestra veio fazer uma apresentação aqui em São Luís Lá na igreja lá do Pastor Joel Que é meu amigo Que também tocava na banda Que tocava na orquestra Na época a gente chamava banda de música, né Então eu fiz uma gravaçãozinha lá Fui lá prestigiar meus amigos Veio e tudo E eu gravei uma Uma pequena amostra Então realmente lá Tava alto Os trompetes tocando E tudo E você vê que pelo áudio Você tem uma boa definição do som Você ouve a bateria Você ouve o hi-hat O shimbalo da bateria Ouve os graves dos saxofones mais graves Como o saxofone tenor, o barítono E realmente a definição é muito boa E detalhe Eu não gravei Não fui nem com a Q8 Eu gravei Com essa daqui Porque eu não ia andar com a Eu não quis levar a Q8 Porque ela já é um pouco maior Apesar dela ser pequena Mas eu não quis levar ela Porque ela se tornava um pouco grande Essa aqui eu levava Colocava no bolso Assim, ó Dava pra ir de boa Claro, o bolso fica aparente Mas eu ando com a câmera no bolso Então eu chegava lá A banda começava a tocar Eu sacava a minha camerazinha e tal E tava lá filmando E realmente a qualidade é muito boa De som Não há o que questionar não Realmente é impressionante É como se você estivesse lá Eu mostrei pra meu sobrinho Que meu sobrinho ele toca Ele toca tenor na banda Aí eu mostrei pra ele Pra ele ouvir com o headphone Inclusive já tá o link aqui embaixo Você clica pra ouvir Mas você coloca um headphone Não vai ouvir isso pelo som do celular Ou pelas caixinhas Ruizinha de computador não Caixinha do kit multimídia Antigamente era o kit multimídia Então não escute por essas caixinhas ruins não Porque não vai adiantar nada Coloca um fone de ouvido Que você vai ter uma sonoridade bem melhor Próxima pergunta Vitor Cândido Azeel Beleza? Beleza Uma dúvida Diga a sua dúvida Essa câmera serve pra fazer transmissões ao vivo Capturando o áudio direto da mesa de som Abraço Fica com Deus Sim A Q8 Tanto a Q8 Como a A Q2N Elas funcionam como Como webcam Mas não sei se vai dar pra você ver Mas eu vou ligar Bem aqui a Q2 Só pra te mostrar As opções Ó Você está dando pra ver aí Aí você vem bem aqui É Nas configurações Deixa eu encontrar bem aqui Eu te mostro Pera aí Deixa eu virar Próxima Ó Bem aqui ó Aqui você pode escolher entre webcam Leitor de cartão Que no caso é pra Pra abrir no computador Né Então ela como webcam Ela vai funcionar do mesmo jeito Com essa qualidade de áudio Vai poder receber o áudio externo E fazer a transmissão Assim que Que eu recebi a A Q2 Eu cheguei até a fazer Uma transmissão No 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 Facebook Agora Eu não vou saber te dizer Agora exatamente Onde é que está o link Porque até eu mesmo Teria que procurar lá Mas dá pra usar como webcam Sim E fazer Transmissões